Um doce abraço te pego no polo Toco seus cabelos, um suave derdilhar Apago seu ventre formoso de grávida Sinto nascer uma vida cintilante, palpitante e alegre pulsar As minhas entranhas se afloram na boca Destravam minha língua, começo a cantar Canções de poesias em versos rimados A ti, abraçado, valsando ao luar Passeio no mundo, de braços dados Voando nas asas da imaginação Cantando histórias, presente e passado Dizendo palavras fáceis de falar Simples linguajar de quem faz canção A paixão me invade tomando meu ser Digo frases raras de extrema beleza Contemplando em êxtase o sertão em paisagens Eu rendo homenagens à mãe natureza E no último desejo peço encarecido O que todo violeiro no mundo só quer Morrer sorridente, louco, apaixonado A ti, abraçado, viola mulher O que todo violeiro no mundo só quer O som da viola bateu em meu peito e no leu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a descer São coisas divinas do mundo Que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca visei Em falso chão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria Levando a alegria O dia a solidão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria O dia a solidão O destino é o meu calendário O destino é o meu calendário O missionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com a minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Menino por dentro Meus versos são feitos A história que é a luta de um velho talento Obrigado.